Em 98 foi um galo, em 2006 um leão, em 2010 um leopardo e para 2014, quem será o símbolo da próxima Copa do Mundo? Um dos candidatos chama atenção pelo formato. O Tatu Bola existe só no Brasil, nas áreas de Caatinga e de Cerrado. Uma área de mais de 6 mil hectares, onde a fauna e a flora da Caatinga estão preservadas. Aqui é possível ter uma visão geral da Reserva Natural da Serra das Almas, um dos poucos lugares na Caatinga Cearense onde ainda é possível encontrar o Tatu Bola. O bicho está ameaçado de extinção e tem hábitos noturnos, por isso a gente vai ter que esperar até o anoitecer para poder tentar encontrar o animal. A noite chegou e começamos nossa busca. Fomos acompanhados pelo biólogo Rodrigo Castro e por uma equipe da Reserva. Entramos na mata por uma trilha. No caminho, um dos pratos preferidos do Tatu Bola, o cupim. Seguimos atentos à procura de qualquer movimento, já que o animal não cava buracos e vive na superfície. Quatro horas de caminhada. Já era madrugada e estávamos ficando desanimados. A gente está em uma parte da vegetação aqui que é mais densa. Não sei se isso atrapalha ou ajuda a encontrar o Tatu. Mas é uma parte mais fechada aqui da mata da Caatinga. Vamos tomar procura, né? Aqui o Tatu Bola, olha. Ele está todo fechadinho, que ele deve ter ouvido a gente ou sentido o nosso cheiro, que ele tem um olfato muito bom e ele escuta muito bem. Ele está todo fechado, o focinho dele está aqui embaixo e aqui atrás está o rabo dele. Então, ele se enrosca todinho e se encaixa. Então, o focinho e o rabo estão por baixo. Esse animal deve ter mais ou menos uns 30 centímetros de comprimento e pesa mais ou menos um quilo. E ele vai ficar nessa posição até passar, digamos, o perigo, a ameaça. Quando ele se sentir seguro de novo, ele vai se abrir lentamente e vai sair para o mato. Então, ele vai ficar nessa posição enquanto ele sentir o nosso cheiro e a gente fizer barulho. Se a gente ficar numa posição no contravento, bem quieto, talvez a gente possa ver ele se movimentando. Para conseguirmos ver o Tatuzinho se abrir, ficamos em silêncio e imóveis por 18 minutos. A ideia de lançar o Tatu Bola como mascote da Copa foi do próprio Rodrigo. Ele começou uma campanha nas redes sociais em janeiro. A proposta foi aceita pelo Ministério dos Esportes e enviada para o Comitê Organizador do Mundial. A gente começou pensando em janeiro desse ano com a equipe de técnicos da Associação Caatinga. O que nós poderíamos fazer para poder colocar a questão ambiental, a nossa luta pela Caatinga no contexto da Copa do Mundo. Que é esse evento gigantesco. E a gente pensou um pouco e logo surgiu a ideia. Pela bola de futebol, tatu bola, o bicho vira bola. Esse é o bicho para ser mascote da Copa do Mundo. A escolha da mascote é feita pela FIFA. A divulgação oficial será apenas em setembro. Agora só resta esperar para saber se o Tatu Bola vai ganhar essa eleição. O que é o Tatu Bola vai ganhar essa eleição.